Oi FM 94.1 No Ar de São Paulo Tanara Calçados e Acessórios Tanarabrasil.com.br 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 Let's go shopping, baby, then we'll go to a cafe. Let's get on the JUTC, take me to your garrison. Never been to Kingston and I'd like to see what's going on. Dressed in all your fancy clothes. Slanders looking fresh to death. I'm loving, love, Marie. Oi, FM 94.1. Uma rádio como as outras gostariam de ser. Livre. Tanara combina com garotas que vivem intensamente. Tanara combina com moda, com quem procura um calçado com personalidade e muita atitude. Tanara combina com você. Visite o site tanarabrasil.com.br e conheça a coleção que vai mexer com a sua emoção. E se quiser estar sempre por dentro das novidades, siga Tanara no Twitter. Se o assunto é moda, Tanara Calçados e Acessórios. tanarabrasil.com.br Tanara Calçados e Acessórios. Tanara Calçados e Acessórios. Tanara Calçados e Acessórios. Tanara Calçados e Acessórios.